Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Vaguinho Animal. Na selva queimando é o leão, no mar é o tubarão. E você, telespectador fiel do SBT Interior, do programa Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Está mandando aqui no meu coração. Começando o programa diretamente de Clementina, São Paulo. Em nome da Prefeita Série, Comissão Organizadora, a Festa do Peão. O povo de Clementina está de parabéns. Eu vi o ano passado, esse ano está bem melhor. Que Deus abençoe ele, que o ano que vem seja melhor. Mas está de parabéns o rodeio de Clementina. Então, na hora que abrir a porteira hoje, a espora é na tapa do pescoço, que ali que está o dinheiro grosso. É, a gente vai tentar fazer. A espora tem que ser alta, bem puxada. Entendeu? Então, olha ali agora para o SBT, o programa Vaguinho Animal. Fala para a galera assim, aqui, galera, 8 segundos é o limite. Aqui, galera, 8 segundos é o limite. Além de ter um feeling de ser esperto, a gente sabe que vocês têm que chegar junto. Porque se não tomam do competidor, pode machucar e machucar gravemente. É isso. A proteção maior é a proteção de Deus. E através da intercessão dele, estamos aqui para fazer um trabalho o mais perfeito possível. Não é fácil fazer uma festa do peão, ainda mais de portões abertos. É mais um ano que a prefeita dá esse presente. Não só para a população de Clementina, mas também para toda a região com um quilo de alimento. Isso. Na quinta-feira foi uma embalagem de copos cartável para o Hospital do Amor de Barretos. E hoje é um quilo de alimento não perecido para o Fundo Social de Solidariedade. Chinelo, a gente sabe que você está viajando em São Paulo, Brasil, mesmo assim. Você fez questão de vir aqui hoje, porque não tem um ano que você falta para abraçar a Clementina, colaborar com a nossa prefeita da série e abraçar o povo de Clementina. É muito bom, Vaguinho. Primeiro, agradecer o SBT, agradecer você por estar nos prestigiando todo ano. É sempre muito bom ter vocês aqui na nossa festa. Então, assim, você sabe, a gente gosta, é disso que a gente vive. É nessa área que a gente trabalha, criando boi, querendo apurar o melhor da raça. E tudo isso é muito importante. Mas isso não seria nada se nós não tivéssemos vocês para fazer essa divulgação tão bonita que é feita todos os anos aqui em Clementina, em Uberlândia, em Nova Santadélia, em Araçatuba. Então, assim, é para nós um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Diretamente da festa de confraternização aqui do Supermercado Bandeirantes, na cidade de Birigui, São Paulo. Estamos com o representante da Paraty Alimentos. Aquele suco, Paraty, maravilhoso. Você dá para o seu filho, para a sua filha, o vovô, a vovó tamo, o papai, a mamãe, o pessoal do campo, da fazenda da cidade. Estamos aí no mercado há mais de 40 anos, da empresa Paraty. Eu representando ela aqui na região há mais de 10 anos. Atendendo a rede Supermercado Bandeirantes há 3 anos que eu voltei na empresa. Estou representando ela no Bandeirantes. E graças a Deus nós vimos com uma parceria muito forte com o Supermercado Bandeirantes. Esse evento aqui serve para fortalecer essa parceria e as marcas que nós representamos. Apesar de todas as dificuldades que o país vive, ou seja, politicamente ou economicamente, a gente apresentou um crescimento legal e a luta não vai parar para melhorar esse posicionamento no mercado. O nosso primeiro conceito é atender bem o nosso cliente. Lançar produtos de qualidade, deixar a nossa marca presente dentro do mercado. Agradecemos o Bandeirantes pela parceria que ele nos deu até agora, pela confiança pela nossa marca. E a gente está junto com ele desde o início e a gente quer continuar essa parceria longa até que duradoura. São anos e anos levando qualidade para a mesa do povo brasileiro. Mas tenta explicar para nós o segredo de sucesso do Laticínio Zacarias que há tantos anos se mantém aqui no mercado. Nós estamos há 30 anos na região, mas com um atendimento regional aqui. E com a honrado de estar participando deste evento, de estar sendo parceiro do grupo do supermercado dos bandeirantes. A família Tacara, de parabéns pelo sucesso. E a gente está honrado de fazer parte e de estar participando com os nossos produtos e também investindo em melhorias e qualidade para atender o consumo dos nossos habitantes aqui da região. Calma que saco, começou o programa. Dá um grande abraço ao presidente Chinelo, Chin Chinelo Cerepon, um dos maiores criadores de gado Cerepon do Brasil. Está lá o grande Chinelo, Adrianão, Tiagão, meu amigo Gilson, Martinez e toda a família Chinelo. Chin Cerepon 2018, obrigado pelo carinho. Galera, falando de festa, de alegria, além de Clementina, vem o Panverão 2018 no melhor balneário do Brasil mais vindo. Panorama São Paulo, ali na região de Tupi, Paulista, Santa Mercedes, Pauliceia, Dracena, Junqueirópolis. Todo mundo convidado. Associação Comercial de Panorama, o grande Alexandre, empresário, o Tarauadel, o Cleandre, toda a comissão, trazendo um dos melhores Panverão, um dos melhores carnavais fora de época do Brasil. Então vocês universitários, papai, mamãe, família, já vai comprando ingressos antecipados, permanentes, porque eles vão, aqui ó, está aqui o cartaz com as atrações, vai ser um mega, um mega de show, de 14 a 18 de novembro, vem aí! Panverão 2018, quinta-feira, quarta-feira abril Antônio e Gabriel com Paulinho DJ. Na quinta-feira Paulo Maio, Furacão do Forró, vocês vão gostar demais desse artista, canta na pegada do safadão do começo ao fim, depois vem Paulinho DJ. Sexta-feira Paula Mato, depois Banda Jair Super Cap Show, depois no sábado meus amigos Pedro Henrique, Rafael e a Banda Maravilhosa, depois domingo o Cirilo, gente, da novela do SBT, o Cirilo, isso mesmo, o SBT entrou levando lá, em nome do nosso Coronel Barreto, o Lucas do Bar, nosso gerente geral, e também é claro, depois Paulinho DJ fechando a matinê domingo, ninguém paga nada, é o Panverão 2018! Vamos embora para um rápido intervalo, enquanto você vai dançando com a patrona na sala, a gente volta já já! Acesse o site GrupoBotini.com.br E conheça a nossa linha de produtos Botini, mudando sua vida para melhor A Maxcam tem uma oferta especial para a Ford série F350 e F4000 modelo 2019 Com taxas a partir de 0% e CDC pessoa física e jurídica Maxcam, seu distribuidor Ford para presidente prudente e região O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tê Churrascaria Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento Nova Tê Churrascaria Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias Rua Padre João Goites 755 Telefone 18 3908 6563 Presidente Prudente Vaguinho Anifre Eita lasqueira, mundo velho sem porteira Um homem para conquistar algo na vida tem que ter o Senhor Jesus Cristo Como o Senhor de Salvador e na vida ser firme e feitar o ira Eita lasqueira, mundo velho Um beijo no coração de todas as crianças Papais, mamães, universitários, jovens, adolescentes, vovôs e vovós Você da área rural, do campo, da fazenda, da cidade Um beijo no coração de vocês E dia 3 de novembro, em nome da WAA Promoções Artísticas, grande empresária Andressa Biliato A grande Simone Ângelo O empresário Marco Raro, no Marco Raro Eventos Vem a mega violada animal Com eles, Paulinho Didi Vem eles, meus amigos Rodrigues e Jorge Henrique Moda de Viola Caipira E depois vem ele, Paulo Maio, Furacão do Vó Dia 3 de novembro Vão comprando os ingressos, mesas à venda E eu, Vaguinho de Mão Em pessoa com o meu programa Vaguinho de Mão Oito segundos, Jair Mitty, aí em Buritama No espaço, no espaço Marco Raro Eventos E vamos levar quem, meu amigo Bilo? Além do Paulinho, vamos levar quem? Vamos levar o grande empresário Ademir da Atadiz O número um em óleo e diesel, gente Comércio e outros óleos verificantes Área rural, na cidade, usinas, empresas É a número um do Brasil É o grande empresário Ademir A Patroizeu da Netina Laura O Netinho Davi Matheus Essa, gente, é a The Best É a number one do mercado Atadiz Há 20 anos no mercado Conquistando a confiança E atendendo as melhores empresas A Atadiz Conta com uma equipe altamente treinada E capacitada para lhe atender Com uma representação em todo o Brasil Na Atadiz Além do comércio de diesel Atende você na parte de óleo Filtros e lubrificantes Para todas as marcas e modelos De motores a diesel Gasolina e álcool A Atadiz Vai até você Seja na área rural Ou na cidade Basta ligar E conferir os melhores preços E qualidade A Atadiz A maior revendedora De óleo diesel do Brasil Alô, galera Eu, Vaguinho e Mal Vem aqui de hoje E me dar uma super dica Colchões Todo mundo fala que é bom Todo mundo, né? Faz propaganda Mas esse colchão aqui Sabe por quê? Estou na minha casa No meu quarto E ninguém melhor Que um dos maiores doutores Em assunto de colchões Do Brasil Para falar para vocês Diretamente da Super Quarta de Colchões Meu amigo Seu amigo Rafael Parize Boa tarde, Vaguinho Boa tarde a todos Bom, gente Primeiramente, obrigado Por ter nos deixado Entrar no seu quarto Com o seu colchão Para mostrar para as pessoas Que a Super Quality Tem tudo hoje Tem qualidade Tem preço Tem durabilidade Tem tudo Vaguinho As pessoas já sabem Que passa um terço Da vida dormindo, né? Mas 8 horas todas as noites Faz a conta Um terço da sua vida Você passa dormindo Todo mundo já sabe Que o colchão da Super Quality Ele é bom para coluna Mantém o alinhamento postural Evitando a hernia de disco Bico de papagaio Artrose Artrite Problemas de circulação Como câimbras Dormências Inchaços Varizes E aquele monte de coisa Que a gente sabe que existe O que as pessoas Não estão sabendo Vaguinho É o seguinte O colchão da Super Quality Está vindo de 6 até 12 anos De garantia Olha É garantia, gente E outra Preços Hoje Estamos com preços Que vão com até 60% De desconto É direto da fábrica Poxa, mas esse colchão Não é caro por ser tão bom Mas é da fábrica Então olha Olha a promoção Colchão Magnético A partir de 12 vezes De casal, hein? Melhor do que 12 vezes De 149 reais Você vai em uma pizzaria Você gasta mais que isso Você quer um colchão Com massagem? 12 vezes De 199 reais, gente Igual esse aqui, ó Gente Maravilhoso Olha só Promoção 3 em 1 Essa é fantástica Vaguinho Box 3 em 1 Box Colchão Com massagem E a cabeceira Linda Bordada Para você Na sua casa 12 vezes De 249 reais Nossa Barato Gente Mas por que é tão barato? Mas tem 12 anos De garantia Por que é tão barato? Preço de fábrica Não tem intermediário Não tem ninguém atravessando Você vai comprar direto Da fábrica Esse colchão Tá mudando a vida De milhares de pessoas 0800-777-9977 80% Vaguinho 8 entre 10 pessoas Ou tem Vão ter problema De coluna Então Vamos prevenir 0800-777-9977 Super quality Colchões Mudando a vida De milhares de pessoas Essa Eu assino embaixo Em nome da Botini O que é que teve lá Na festa do Bão de Clementina? A Tatiana Representando quem? A Botini Desde 1956 Tá lá o seu Oscar O seu Osmar Tá lá o meu amigo Fernanda Carolina O prefeitão Victor Botini É a família Botini Desde só mais de 60 anos Fazendo espremedor de suco Moedor de carne Moedor de café Ralador de queijo Ralador de milho Garapeira Aquela garapa na hora Você fazer no fundo A sua casa Atendendo a família brasileira Atendendo o comércio É a Botini, gente Uma empresa Uma das maiores Que atende não só o Brasil Mas toda a América Latina É a Botini Orgulho da família brasileira Botini Produtos Essa é uma marca Botini Que eu assino embaixo Vaguinho A de bem A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Blues Ultimate Fighter Blues O novo lançamento Sumetal Nesse mês Temos vantagens Que cabem no seu bolso Para o cargo 816 Garanta o seu novo cargo 816 Com financiamento Via CDC Pessoa física e jurídica Seu caminhão usado Vale mais para a Ford Aproveite essa oportunidade Na compra do seu novo cargo 816 MaxCAN Vaguinho Alimentar Estamos de volta Com Jesus Cristo Batendo em sua porta É o Vaguinho Alimentar Oito segundos O limite Estaremos na festa Do peão de estrela Do oeste Do terra do Badão Gomes Estaremos depois Em Popolina A terra do prefeitão Grande narrador de rodeio Meu amigo Adalto Severo E depois vem 3 de novembro A violada animal mix Em Buritama No Marco Rara Eventos Depois de 14 a 18 de novembro É um mega panverão 2018 Panorama São Paulo Para todo o Brasil E muito mais Eita Agora vamos falar de quem? Do sonho animal Segunda temporada Um projeto de Deus Que veio direto Para o nosso coração E do nosso coração Para vocês Em nome do SBT Interior Grupo Destro O grande A grande Construtora TECOL Construindo o meu E o seu sonho Então vamos aqui Acompanhar mais um capítulo Do sonho animal Segunda temporada Mais uma vez Estamos aqui Na TECOL Construtora Construindo o meu E o seu sonho E é claro Hoje No nosso primeiro episódio Do sonho animal Vamos conversar com a Joyce Para que você Que ainda não lembra Não acompanhou Ela foi a nossa Primeira contemplada Da primeira temporada Do sonho animal Pensa na alegria Pensa na felicidade De toda a família Então ninguém melhor Que ela Que a Joyce Para falar para mim Para você E para milhões de pessoas Aqui na tela Do SBT Interior Em nome da TECOL Construtora Qual foi a satisfação De receber na porta Da sua casa O sonho animal Aqui em que mora Talvez Dona Joyce Dona Joyce Só eu É você que é a Joyce Só eu Ai gente Tá quinto Pessoal passando mesmo Por isso Para mim foi algo Assim diferente Na minha família Também fez uma transformação Não só na casa Mas como na família Para mim foi Uma experiência Fantástica A gente gosta Sempre de estar reunido Aí a mesa E a sala Onde o lugar Onde todo mundo se reúne Aí você vê a situação Como muitos brasileiros A gente passa por dificuldades financeiras Naquele momento Não tinha condições mesmo De fazer ainda mais Uma reforma Como foi feita E assim Não esperava ganhar De verdade Não esperava ainda mais Ser a primeira contemplada Realmente eu não esperava A sala continua da mesma forma Cultivando as plantinhas Que ficou Mas continua da mesma coisa Faça como a Joyce fez Ela acreditou Ela escreveu E ela foi a grande contemplada E ela até hoje Gente Aproveita De tudo que foi feito Na sua casa Então escreva Quantas cartas Quantos e-mails Vocês quiserem Está aqui no endereço Tá Vocês podem entregar as cartas Pessoalmente na SBT Mandar por correio Mandar os seus e-mails Conte essa história Com certeza Ela vai tocar Em nossos corações E através da TECOL Construtora SBT Interior Nós vamos realizar O seu sonho Continue acreditando gente Porque o seu sonho Pode ser real E animal Venham com a gente Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Lembrando Você já escreveu sua carta Você pode mandar Pelo correio Você pode entregar Pessoalmente no SBT Na vida Prestes Maias em Araçatuba Rio Preto Presidente Prudente Você pode mandar O seu e-mail Conte a sua história Quer mandar um vídeo Quer mandar fotos Fique à vontade gente Porque o seu animal Vai bater na porta Da sua casa Do seu apartamento Viu Então galera Em nome da TECOL Construtora SBT Interior Grupo 10 E as empresas Que estão chegando Deus abençoe A cada um de vocês Em nome da Su Metal Fiveras Mais do que uma Fivera É uma joia Sempre presente À venda Nas melhores lojas Cauta de todo O nosso Brasil Na nossa região De São José do Rio Preto Está na Satuba Presidente Prudente Está lá a empresária Dóris O filho Rogério E toda a família Da Su Metal Fiveras Não aceite imitações Fiveras Somente original Fiveras é Su Metal Uma empresa Abençoada por Deus Bom galera O programa vai terminando Por aqui Deus abençoe vocês Em nome do Senhor Jesus Um beijo para Belinha Para Manu E vinte em todas as crianças Do Brasil Sobre a proteção do nosso Deus Do nosso Senhor Jesus Cristo E esse final de semana Gente Quem for beber Não dirija Pelo amor de Deus Drogas Prostituição Brigas Contendas na família Fez um Deu o ultraman Até sábado que vem E fique agora Com um dos melhores Apresentadores do Brasil Nosso amigo O Gil Bye bye Tchau gente Fica aí que eu vou com Deus Fica vocês com ele também Bye bye Vaguinho animal Oito segundos é o limite Oferecimento Ata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes Tchau 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 Tchau